Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. Abrimos com a novela da vacina. A vacina chinesa, com produção também aqui no Brasil, quando for aprovada pelo Instituto do Tantan, e que virou um grande embate político, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, e mais outros governadores também. Tudo porque o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia firmado um protocolo para a compra de 46 milhões de doses dessa vacina, quando ela viesse a ser aprovada pela Anvisa. Foi desautorizado ontem pelo presidente Bolsonaro, que mandou cancelar todo o procedimento, e agora os governadores reagem. O governador Doria mesmo falou em 48 horas de espera para ver se o presidente Bolsonaro muda de ideia, ou os governadores falam até em ir ao Supremo Tribunal Federal, coisa que já fez o partido Rede Sustentabilidade, para tentar garantir a manutenção desse protocolo. A gente acompanha todo esse embate político em torno do que deveria ser saúde pública. Enquanto o governo cria uma guerra federativa por conta da compra de uma possível vacina, um estudo publicado pela revista Nature, que é uma das publicações médicas mais prestigiadas do mundo, conta que 85% dos brasileiros estão dispostos a se vacinar contra o coronavírus, isso se um imunizante comprovadamente seguro e eficaz estiver disponível. O dado coloca o Brasil em segundo lugar em aceitação de uma vacina, atrás apenas da China, o epicentro inicial da pandemia, onde 88% da população está disposta a ser imunizada. Já são mais de 155 mil mortes registradas no país, em uma média móvel de 526 óbitos nos últimos sete dias no país. Outro destaque do dia, a confirmação da indicação de Cássio Nunes Marques, desembargador, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pela aposentadoria do ministro Celso Timelo. Ele passou por uma sabatina de 10 horas ontem no Senado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois também no plenário. Agora, basicamente, é marcar a data da posse. Se chamou a atenção um dos pontos lá da sabatina, quando ele disse ser favorável a uma quarentena para juízes que deixam cargos, o cargo para entrar na vida política, para se candidatar. Um assunto de interesse do Palácio do Panalto envolvendo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas o futuro ministro ainda não conseguiu explicar o que a mulher dele, Maria do Socorro, faz no trabalho dela no gabinete de um senador do Piauí, o senador Eumano Ferrer, que é aliado do presidente Bolsonaro. O Estadão mostrou que ela é lotada no gabinete, mas tanto o senador como o marido não sabem exatamente o que ela faz. A gente acompanha tudo. Libertadores da América, mais dois brasileiros que já estavam classificados, melhoraram suas posições ontem. O Palmeiras, olhando para o 5x0, o Tigre da Argentina e o Flamengo descendo por 3x1, o Júnior Barranquilla. O Palmeiras fecha aí essa primeira fase como o melhor, o time com mais pontos. E agora espera o sorteio amanhã para saber quem vai ser o próximo adversário. Hoje ainda tem dois brasileiros em campo, o Grêmio, que já está classificado, e o Inter precisando de um pontinho só para garantir a classificação. A gente fala também do Corinthians, que venceu no sufoco, no último minuto, mas venceu o Vasco por 2x1 lá em São Januário, pelo Brasileirão. E para terminar, a gente fala sobre um musical, sobre o movimento Me Too, de contraabuso sexual de mulheres e assédio sexual, criado por um elenco de profissionais premiadas, que vai estrear no dia 1º de novembro, depois que a pandemia do coronavírus impôs esse adiamento de estreia lá em Nova York. The Right Girls foi co-escrito por Luizete Géz, que é ex-atriz e roteirista, que em 2017 acusou o produtor Harvey Weinstein do abuso sexual, que acabou se desdobrando em outros abusos também relatados por essas mulheres, que originou esse movimento Me Too. A história do longa, apesar de fictícia, tem em quase todos os diálogos, letras das músicas, situações e depoimentos das mulheres que sofreram abuso. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa quinta.